Olá, bom dia, muito bem, entrando no ar mais um TV Esportes. E esta segunda-feira começa falando de futebol feminino, porque a dupla Grenal teve um domingo para esquecer. Com isso, acabaram por marcar passo na tabela do Brasileirão delas. De olho na classificação para a próxima fase, as gurias do Grêmio foram derrotadas pelo Santos ontem à noite por 2 a 0 na Vila Belmiro, em jogo atrasado da nona rodada. O primeiro gol das Sereias foi marcado pela argentina Solle Raimes, aos 18 minutos do primeiro tempo. Carol Baiana, aos 42 da etapa final, acertou o cantinho direito da goleira Lorena para fechar o placar. Com o resultado, as tricolores continuam na nona colocação, com 17 pontos. Mas o time, comandado por Taissan Passos, pode entrar na zona de classificação nesta quinta-feira, quando enfrenta o Lanterna Atlético Mineiro em mais uma partida atrasada. Em caso de vitória, contra adversárias que só conquistaram um ponto até agora, as meninas do Grêmio vão saltar para o sexto lugar, com 20 pontos. O domingo também não foi bom para as gurias do Internacional. As coloradas até saíram na frente diante do São Paulo, em duelo atrasado da rodada 8. A goleadora Priscila, aos dois minutos, abriu o placar no Sesc Protaso Alves. Foi o quarto gol da número 9 no campanato. Após o intervalo, no entanto, a equipe paulista virou o resultado em dois escanteios. Aos 11 minutos, por Maressa. E aos 16, por Jéssica Soares. A derrota em casa não mexeu na classificação do Inter na tabela, mas deixou mais longe o sonho de ainda chegar ao G8. A equipe de Jorge Barcelos segue na 13ª posição, com 13 pontos. Na quinta-feira, as coloradas voltam a entrar em campo. Pegam a ferroviária, novamente, no Sesc Protaso Alves. Destaque ainda para o Juventude, que perdeu por 2 a 0 para o Minas Brasília, no estádio Bezerrão, em confronto válido pela última rodada da primeira fase da Série A2. As jaconeiras, que já estavam classificadas, vão enfrentar o Fortaleza no mata-mata das quartas de final da competição. Muito bem. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar de balonismo. A gente conversa agora com o João Vitor Justo, campeão brasileiro de balonismo 2024. João Vitor, muito obrigado, parabéns. E é um feito histórico para o Rio Grande do Sul ser campeão brasileiro em balonismo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. Um feito histórico, um feito inédito para o nosso estado. Um sonho de criança que se tornou realidade. Ainda parece que estou vivendo um sonho, digo, diariamente. Pois é. Bom, fala um pouquinho da competição. É uma competição que aconteceu na semana passada, em Boituva. Boituva, acho que falei certo. Boituva, interior de São Paulo, 37ª edição do Campeonato Brasileiro. E que tu lideraste em todas as etapas dessa competição, né? Exatamente. Foram seis dias de competição. O balonismo, para quem não entende, funciona assim. O diretor de provas, ele determina pontos específicos no mapa para a gente passar. Então, coordenada geográfica tal, altitude tal. E quem passa mais perto, soma mais pontos durante o voo. Em um voo, geralmente, são seis alvos, assim, que a gente tem que passar. Alguns deles são físicos. Eles botam um X grande, assim, no chão. A gente tem que passar voando e jogar uma marca, que é uma fita de tecido com um pezinho de arena a ponto. Quem joga mais perto, soma mais pontos. E foi a primeira vez na história que um piloto, não se há registros nessas 37 edições, de um piloto que liderou o Campeonato do começo ao fim. Então, desde o primeiro dia até o último, estivemos na liderança. E muito menos ainda se imaginava um dia um piloto do sul do Brasil, porque do Paraná para baixo até hoje a gente não tinha conseguido ainda. Então, um gaúcho no lugar mais alto do pódio. É incrível, cara. É incrível. É uma sensação única, assim. Já chorei tudo que eu tinha para chorar, continua ainda. Quando eu penso bem. Porque eu sou uma daquelas crianças aqui da cidade de Torres, que viam os balões passando por cima de casa. Sim. E eu tinha o sonho de ser balonista, mas sonho de ser campeão brasileiro, eu acho que nem tinha, porque era um sonho muito distante dele. E aconteceu. Pô, legal. Bom, em edições anteriores, tu já tinha batido na trave, né? Vamos dizer assim, quase, né? Foi por pouco ali. Para o pessoal ter uma ideia, a gente fala muito de atletismo, fala de outras modalidades esportivas. Como é o trabalho, por exemplo, de um piloto para se tornar campeão brasileiro? Qual é o trabalho maior, assim, nesse período, assim, de treinos? Como funciona para vocês a rotina de vocês? Para o pessoal ter uma ideia, até para se tornar um campeão brasileiro. O que foi necessário, que tu pensas, assim, que foi necessário nesse período, nessa trajetória? Então, assim, o balonismo, ele é um esporte muito complexo. Tudo que é do meio aéreo é muito complexo, muito caro, essa é a verdade. Então, são vários fatores, né? Alguns anos atrás, eu comecei a me dedicar na parte esportiva, aí a gente precisa de patrocínio, porque não tem para fazer um voo de balão hoje, o custo. Se eu quiser, ah, vou treinar hoje. Cara, a gente gasta em torno de mil reais por voo. Então, é um esporte muito caro e precisa de incentivo. De apoio tem pouco, porque, querendo ou não, a visibilidade é um esporte pouco difundido, são poucos praticantes, né? No Brasil, hoje, nós temos, acho que uns 500 a 600 pilotos de balão. Mas, então, assim, eu comecei alguns anos atrás com o apoio, meu patrocinador aqui da cidade de Torres, o imobiliário da nossa casa, me apoiou fazendo um balão para mim. E aí, eu comecei a parte do estudo, né? A gente, eu e minha equipe, nós fomos atrás de pessoas que eram muito entendidas no esporte. Começamos a estudar muito essa parte tecnológica, porque a gente tem que fazer medição dos ventos, tem que analisar de onde vai decolar, momento certo de descida, razão de subida, de descida. São vários fatores para que dê tudo certo. Então, foi um sonho projetado há alguns anos atrás, a construção da realização desse sonho, onde a gente começou com uma parte de muito estudo em cima do esporte e também a questão do treinamento, que é voar, 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 diversas competições. Então, nós somamos ao todo agora 19 competições que somos campeões, tá? Dentre elas, o Tricampeonato Gaúcho. E tudo isso foi fruto de muito trabalho, muito estudo, chegando ao ponto de a gente poder ir para brigar no Campeonato Brasileiro, onde estão participando os melhores pilotos do Brasil. Que legal. Bom, agora, a partir dessa conquista do Campeonato Brasileiro, o que projeta nesse ranking nacional? Claro, tem o Mundial, o Mundial ainda é um pouco mais distante, né? Tu participaste de outros anteriores, o Mundial próximo é em 2026. Esse ranking é um somatório para o pessoal entender, para poder participar de mundiais, como é que funciona a partir de agora? O ranking nacional, ele é composto pelos Campeonatos Brasileiros e o estadual, o Gaúcho, né? Então, eu atualmente sou o número um do ranking nacional, e aí ano que vem, após o Campeonato Brasileiro do ano que vem, se encerra a contagem dos pontos para o próximo Mundial, que é na Polônia, 2026. Então, assim, atualmente, esse é o número um do Brasil. Agora vem o Campeonato Gaúcho, que a gente tem que brigar para ter uma pontuação legal nele. E aí, ano que vem, o Campeonato Brasileiro de novo, o Campeonato Gaúcho. E aí, somam-se os pontos para o próximo Mundial. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir a vaga para ir para lá também, na Polônia. Opa, com certeza. A próxima, o Campeonato Gaúcho, que está marcado agora, qual é a etapa, a data, para começar? Então, por conta do desastre que a gente teve no nosso estado, o Campeonato Gaúcho era para ser antes do Campeonato Brasileiro, acabou sendo adiado. Uma nova data ainda não foi divulgada. A Federação Gaúcha está trabalhando nisso, mas é para sair ainda até metade de julho, eles querem divulgar a nova data. Exatamente. Quero agradecer aqui, parabenizar mais uma vez, o João do Balão também, como é conhecido nas redes sociais, o João do Balão, ou o João Vitor Justo, balonista, pelo Campeonato Brasileiro, feito histórico aqui para o Rio Grande do Sul, para Torres, a cidade, capital do balonismo. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela tua participação e pelo sucesso sempre. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba o João do Balão. Se eu puder deixar uma mensagem rápida aqui, e acreditem nos seus sonhos, porque para Deus não existe nada impossível. E é isso, só ter fé que tudo vai acontecer no seu tempo. Valeu. Bacana, bacana. Obrigado, João. Até mais. Vamos falar agora da segunda hora da Gaúcha, pois é, do futebol gaúcho. Maria, Santa Maria e Glória vencem em casa e seguem firmes aí na liderança dos seus grupos. No estádio Altos da Glória, em Vacaria, o Glória bateu ontem o Cruzeiro por 3 a 0 e chegou a 23 pontos na classificação do Grupo A. A tarefa do Leão da Serra ficou mais fácil após a expulsão de Trolese, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na sequência, Danilo Pires arriscou de fora da área para abrir o placar. À beira do intervalo, Baiano fuziu pelo lado direito e aumentou a vantagem do time da casa. O último gol da tarde saiu na segunda etapa num pênalti, cobrado por Jonderson. A partida também ficou marcada por um baita susto no primeiro tempo, após um forte choque de cabeça entre Danilo Pires e Trolese. Uma ambulância chegou a entrar no gramado. Os jogadores, felizmente, se recuperaram e continuaram no jogo. Com uma ótima campanha, o Glória é a única equipe ainda invicta na competição. Já no Grupo B, o Inter de Santa Maria não decepcionou os mais de 2.500 torcedores que estiveram ontem à tarde no estádio Presidente Vargas. Sem perder as cinco partidas, o Alvi Rubro superou o Lajadense por 1 a 0, gol de Michel aos 9 minutos. Na classificação, o Inter soma 20 pontos, os mesmos de Monsoon, que, no entanto, tem uma partida a menos. Dos gramados, vamos para as quadras da Liga Nacional de Futsal. Dos três jogos das equipes gaúchas, o saldo foi de vitórias e a CBF Atlântico, empate da Açoeva. E o time de Venâncio Aires só conseguiu a igualdade no placar com o Marreco nos minutos finais de partida. A equipe dona da casa marcou logo aos cinco minutos de bola rolando. Mais de mil torcedores vibraram no ginásio Arrudão na noite de sábado. Os paranaenses deixaram os três pontos fugirem quando Lucas empatou, faltando menos de dois minutos de partida. A Açoeva tem agora quatro pontos na penúltima posição na tabela. O time só volta a jogar no dia 2 de julho contra o líder Magnus em casa. Em Erechim, o Atlântico obteve uma vitória importante de 5 a 1 em cima do Foz Cataratas. O resultado manteve o galo na cola dos líderes da Liga. É quarto colocado com 24 pontos, a três do líder, porém, com um jogo a menos. Os gols dos gaúchos foram marcados por Pedrinho, Gessé, Chape, Deivão e William. Neto descontou para os visitantes. Também no sábado, vitória e goleada da CBF em casa. E os laranjas não tomaram conhecimento do Brasília, fazendo 8 a 0, a maior goleada do clube na competição. Os gols foram marcados por Malcom, dois de Barbosinha, Daniel, Jonas, dois gols e Bruninho, também dois tentos. Com a oitava vitória na Liga, o time mantém a terceira posição um pontinho atrás dos líderes Magnus e Jaraguá. Muito bem, TV Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15 e a partir de hoje tem novidade aí na programação da TV Pública. Todo dia, logo após o TV Esportes, você acompanha o Estádio, destaques esportivos pelo país. Até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri